E o Elon Musk, ele respondeu a um comentarista da Jovem Pan sobre a questão de censura, como podemos ver aqui segundo a reportagem do site Plano News, que diz o seguinte, dono do Twitter afirmou que casos do Brasil está na sua lista de assuntos a analisar. Mas basicamente, pessoal, o resumo é o seguinte, né? O Roberto Mota, né? Ele mandou ali uma mensagem marcando o Elon Musk. E o Elon Musk respondeu, né? Eu estou aqui no Twitter, né? Aí do Roberto Mota, a gente pode ver aqui, né? Engenheiro, autor de cinco livros, comentarista da Jovem Pan News, ex-consultor do Banco Mundial e ex-secretário de Estado. E aí o Roberto Mota, que eu recomendo seguir, inclusive, ele deixou uma mensagem ali, né? Questionando o Elon Musk sobre a liberdade de expressão. Eu vou fazer aqui uma tradução, pessoal, e aí, né? A gente vai ver aqui o que ele falou. Vamos mandar traduzir tudo isso aqui, né? Traduzir para o português, coisa e tal. Traduziu. Vamos lá. Senhor Elon Musk, por favor, reserve dez minutos para se familiarizar com a situação do Brasil e com a liberdade de expressão foi restringida com a ajuda. Espero, né? Inavertida ou, talvez, falso das políticas e ações locais do Twitter. E o Elon Musk só falou o seguinte, né? Há sete horas atrás. Está na minha lista para revisar. Qual urgente é isso, né? Qual urgente é isso? Questionou, né? Então é isso, pessoal. O Elon Musk, ele resolveu aí responder, né? O tweet do Mota, né? Quem quiser conferir, pode estar conferindo aqui no próprio perfil do Mota. Eis aqui o original, né? Está em inglês. E o Elon Musk respondeu em inglês também, obviamente, né? Falou... E aí? Está na minha lista de revisão. Quão urgente é isso? Perguntou, né? Então, está bombando aí o Twitter do Elon Musk. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.